Galera, a gente precisa salvar o Severino. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os Invencíveis. Os Eternos Detetives do Preto Azul. Severino, que colabonifés. Alguém achou o medalhão. O medalhão de usura? Tô passada. Por que eles estão atrás do nosso medalhão? Não tenho a menor ideia. Nós vamos se arrepender de terem cruzado o nosso caminho. Os detetives estão de volta. Severino, que medalhão é esse aí que você encontrou? Me toca nisso, menina. É porque existem duas metades. Uma do bem e outra do mal. O Severino tá enfeitiçado. Ele tá com a metade malvada daquele medalhão. E dessa vez, a aventura vai chegar ao fim do mundo. Olha, o que tá dizendo? Que o B-13 decolou pela última vez na cidade de Ushuaia. Ushuaia? É a cidade mais ao sul do planeta. Por isso o apelido digo. Galera, a outra metade do medalhão pode estar lá dentro. E aí, tá vendo alguma coisa? O amiguinho quer um pouco mais de cor no seu doce? Me entreguem logo a outra parte do meu medalhão. E eles vão me encarar sozinhos. Que eu volto, eu tô fraca. Essa missão congelante. Parece que a estação do fim do mundo fica depois daquela montanha. Eu estou começando a achar essa história de vocês um pouco intrigante. Berenice, faz silêncio. Eu investigo do meu jeito, garota. Com as participações de Alexandra Richter, Clara Castanho, Aline Moraes, Lázaro Ramos e Rafael Cardoso. O que trouxe os jovens até o secretíssimo e proverbial hangar 51? Esse cara aí é meio estranho. A gente precisa ir pra plataforma. É aquele três! Ele tá saindo! Então corre! A gente tem que pegar aquele medalhão agora! É muito perigoso. E nós não somos magos. É, nós somos os detetives do prédio azul. E agora eu fiquei brava. DPA 3. Uma aventura no fim do mundo. Galera, estes são os Las Espetoras de la Casa Naranja. Existem... mais de vocês? Ai, que insuportável. Breve nos Cinemas.